Sabe, eu digo, eu sei com certeza que não havia nenhuma razão natural no mundo para Deus me chamar para fazer o que eu estou fazendo. Sabe, eu nunca tive uma aula para falar em público, ninguém nunca me mostrou como preparar um sermão, ninguém me mostrou como escrever um livro, e acho que todo o estudo que você puder obter é ótimo se for um bom estudo, uma boa educação, mas eu não tive essa oportunidade, mas quando Deus unge você para fazer alguma coisa, vamos lá, não falamos o bastante sobre a unção hoje em dia? Isto faz toda a diferença do mundo, se você é ungido para fazer alguma coisa, alguém que não é ungido para isso pode ficar de pé ao meu lado e repetir palavra por palavra do que eu estou dizendo, e não entrar aí no seu coração. Então realmente não é a pessoa que faz a diferença, é a unção que faz a diferença, e Deus pode ungir quem Ele quiser. Ele usou um burro para falar com um profeta. Amém? Um...